Olá a todos, bem-vindos aqui a este vídeo. O meu nome é José, estou aqui para mostrar, para partilhar convosco um livro. Um livro que se chama Citações e Pensamentos de Agostinho da Silva. Para quem não conhece, um filósofo pensador português. Isto é um livro com citações, reflexões, quadras, poemas, são 180 temas. Isto é um livro com 300 citações, 100 reflexões, 80 quadras, 30 poemas, distribuídos por mais de 180 temas. Agora, isto é um professor, professor universitário, muito conhecido no final do século XX em Portugal. Um homem controverso, se caracterizava por não ter número de contribuinte, dizia ele, para não se chatear com o Estado, com o Governo. É, eu aconselho a ler este livro, eu ando a ler-o. Aconselho mesmo a lerem este livro. Isto não é um livro de histórias. Mas sim um livro sobre a história da vida. Não é um livro sobre uma história de vida. Embora seja também. Não é um livro de histórias. É um livro sobre a história da vida. Não a vida em termos cronológicos, mas em termos filosóficos. Isto é... É um livro que nos deixa a ver o mundo com outros olhos. Por exemplo, está aqui uma pequena simples frase. Não peças, nem perguntes. Inventa o mundo. O que ele queria dizer é que... Que devemos inventar o nosso mundo. Levar a vida à nossa maneira. E não estar à espera de... As opiniões dos outros. E muitas citações. Textos. Poemas até. Isto é um grande homem. Um grande pensador. Um grande filósofo. Isto é um grande homem. Esta já é a oitava edição deste livro. Que é de 2014. Abril de 2014. Da editora Casa das Letras. E aí está. Aconselho a ler este livro. Quem puder lê-lo. E de certeza que vai começar a ver o mundo de outra maneira. Vai começar a ver o mundo de maneira diferente. E a pensar de maneira diferente. Certamente. Principalmente em algumas coisas. Vão-se rever aqui. Há algumas respostas que nunca tiveram. Nem sequer pensaram. Poderiam existir. Aqui está o homem. Mas eu tenho sempre a resposta para tudo. Bem. Obrigado por assistirem o vídeo. E eu volto em breve com mais. Obrigado. E até à próxima.